Olá, boa noite. O meu nome é Teresa Santos e vamos agora às últimas da redação desta sexta-feira, dia 18 de março. Começamos com a notícia de que as máscaras serão opcionais para cidadãos e visitantes na maioria dos estabelecimentos de Toronto a partir da próxima semana. A medida inclui edifícios autárquicos, centros cívicos, centros comunitários e recreativos. No entanto, as sessões e as coberturas faciais vão ter de ser usadas em todos os veículos e estações de transporte público, em todos os lares de cuidados continuados, em funcionários que prestam serviços essenciais em ambientes de alto risco e abrigos até 27 de abril. Já em creches, a máscara é obrigatória apenas a ter nova determinação das autoridades de saúde da cidade. A seguir, as autoridades dizem que a extensão à muito esperada da linha azul do metro de Monte Real será inaugurada em 2029 e custará mais de 6 mil milhões de dólares. As cinco estações que servem ao extremo leste da cidade seriam concluídas até 2026, a um custo de perto de 4 mil milhões de dólares, mas as novas estimativas levam em conta a inflação e possíveis atrasos na cadeia de abastecimentos. O trabalho de escavação deverá começar em 2023 e a construção deverá levar seis anos. E para terminar as nossas últimas da redação de hoje, a polícia de Toronto deteve e acusou um homem local após uma investigação de tráfico de seres humanos iniciada em janeiro. Além disso, o suspeito é acusado de causar dor e sofrimento a dois gatos na própria casa, que eventualmente acabaram mortos e descartados. Os investigadores temem que possa haver outras vítimas ou testemunhas e apelam para que denunciem os alegados crimes. Estas foram as notícias de hoje do nosso Últimas da Redação. Boa noite e até à próxima.